Boa tarde, terceiro ano. Na nossa aula de português hoje, nós vamos ver sobre o grau aumentativo e o grau diminutivo do substantivo. Então, se eu tenho o substantivo livro, eu estou falando ele no grau normal ou grau neutro. Livrinho, ele está no grau diminutivo e livrão é o grau aumentativo da palavra. O substantivo, ele se modifica em grau para indicar a variação do seu tamanho. Vocês vão responder a atividade na página 102 e 103. Tem um texto na página 101, vocês vão ler o texto e observar as palavras que estão destacadas. Aí depois você vai pintar os substantivos destacados do texto de acordo com a legenda. Se for grau neutro, é a cor roxa. Se for grau aumentativo, a cor amarela. E se for grau diminutivo, a cor vermelha. Então, as palavras que estão destacadas, circuladas no texto da questão número 1, são para pintar de acordo com a legenda que está na página 103. 2. Relacione as colunas. Veja o exemplo. O grau diminutivo, grau neutro e grau aumentativo. Então, se for casinha, é grau diminutivo. Boca é grau neutro, número 2. E aumentativo, grau aumentativo. 3. Complete o quadro. Veja o exemplo. Anel, anelzinho, anelzão. Então, grau neutro, grau diminutivo e grau aumentativo. Aí, para completar, tem animalão, para completar o diminutivo e o normal, o grau neutro. Barca, para completar o diminutivo e o aumentativo. E o quadro, assim por diante, tem as palavras. Quando não for para completar o neutro e o aumentativo, completo diminutivo e o aumentativo.